E aí galera, beleza? Eu sou o Samuel e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. E galera, hoje estou aqui para trazer para vocês uma teoria de como seria o motoqueiro fantasma 3. O espírito da justiça contra o espírito da vingança. Então já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho e bora então para essa história. Bom galera, a história começaria 5 anos depois dos acontecimentos de motoqueiro fantasma 2, espírito da vingança. Onde Johnny Blaze, após ter desbloqueado o espírito da justiça, né? Ter feito as pazes com o motoqueiro fantasma lá, desbloqueado o espírito da justiça. Estaria agora caçando demônios galera, sim. Ainda estaria punindo os culpados e tal. E beleza, Johnny Blaze estaria lá, tudo de boa, com fogo azul, tudo bonitinho. Enquanto isso, o Danny Cat, sim, o Danny Cat do segundo filme, estaria mais velho e com sua mãe. Pois é. Porém, o que aconteceria? Sua mãe estaria lá na casa dela, de boa, lá com o Danny. Só que aí, aconteceria que de repente eles seriam atacados por ninguém mais, ninguém menos. Eu estou sentindo uma treta! O demônio explicaria que estava atrás de Danny Cat por um motivo. Porque ele sentiu que aquele motoqueiro fantasma ainda pulsava em Danny Cat. E ele quer esse motoqueiro. A mãe do Danny Cat tenta impedir que o diabo leve o Danny, porém ela acaba sendo morta pelo próprio diabo. O Danny fica furioso e acaba desbloqueando o motoqueiro fantasma espírito da vingança. E ele, nossa, ia começar uma batalha tremenda contra o demônio. O demônio fugiria, né? E então o Danny Cat sairia descontroladamente com uma moto, que a mãe dele tem, e sairia atrás do demônio, né? Iria caçar o demônio pelo mundo todo. Enquanto isso, Johnny Blaze sente que alguma coisa está muito errada e vai, então, né, visitar os seus velhos amigos. Danny Cat, a mãe do Danny. Só que quando ele chega lá, ele vê a cena da mãe do Danny morta, galera. E ele fica, tipo, mano, o que aconteceu aqui, velho? Então, o Johnny sai atrás do Danny, né? E o Danny não tinha aparecido ainda. Enquanto o Johnny estava na estrada, de repente, ele vê um fogo vindo, se aproximando dele. O Johnny estranha aquele fogo vindo, só que, de repente, aquele fogo se mostra que é o motoqueiro fantasma. O espírito dos Zaratos. E então, o motoqueiro fantasma ataca o Johnny Blaze. E o Johnny se transforma no motoqueiro fantasma azul. Então, os dois começam uma verdadeira guerra entre motoqueiros. E a briga vai continuando. O Johnny vai tentando, né, fazer o Danny apagar, né? Tipo, tentar fazer o Danny dormir. Só que está impossível, porque esse demônio possuindo o Danny é muito forte. Então, é um pouco mais forte até que o Johnny. Aí o Johnny vai tentando, vai tentando, tenta usar o olhar da justiça no Danny, só que não funciona. E o Danny vai e usa o olhar da penitência no próprio motoqueiro do Johnny Blaze. Quando ele usa esse olhar, o Johnny apaga o fogo e volta a ser o Johnny normal. E o Johnny fica, né, se lamentando por tudo que ele fez. Pelo pacto que ele fez pra tentar salvar o pai dele. Por tudo que ele já tinha feito na vida dele. Ele fica ali se lamentando enquanto o Danny prepara pra dar o último golpe. Só que aí o Johnny, né, com um golpe desesperador, desculpem. Vai e usa o olhar da justiça, né? Ele se transforma novamente e consegue usar o olhar da justiça no Danny. O Danny, então, cai destransformado. E depois, quando ele acorda, o Johnny tenta perguntar pra ele, né, por que ele tá daquele jeito. E o Danny fala que o Danny não teve muita escolha. Porque o Johnny Blaze, porque o demônio apareceu e matou a mãe do Danny. E o Danny quer vingança contra o demônio. Aí o Johnny fala que vingança nem sempre é o melhor caminho, né? Só que aí o Johnny aceita ajudar o Danny nessa, né? Porque o Johnny sabe que o demônio é o demônio, né? Então, os dois vão de moto e os dois engatam a sexta marcha. E quando eles empinam, eles criam um portal que vai pra o inferno, galera. Chegando no inferno, o demônio está lá esperando os dois. E os dois começam a travar uma luta contra o demônio, né? E é uma luta tremenda, galera. Só que o demônio é bem mais forte no inferno, né? Johnny Blaze e Danny vão lutando contra o demônio. Até que chega o momento que o Johnny consegue finalizar o demônio. E o Danny fica livre da maldição do motoqueiro fantasma, né? E consegue a sua mãe de volta, né? O Johnny ressuscita a mãe do Danny. Aí o Johnny só fala, ah, bom, meu destino na Terra já era. Eu não preciso mais estar na Terra. Então, agora você será o protetor, né? Será o motoqueiro fantasma na Terra. Então, o Johnny passa o espírito da justiça pro Danny Cat e fica com o espírito da vingança governando o inferno. Mas e aí, galera? O que vocês acharam dessa minha teoria, hein? Comenta aí o que você achou. Comenta se você gostou. Se você não gostou, comenta aí o que você acha que poderia ter melhorado nessa teoria. Tamo junto. Até a próxima. E fui!